Música Ele é performático, ele é maravilhoso Música Mas cada música tinha um pano de fundo Música Recomendo esse concerto para quem quiser vir assistir É muito bacana Música Bom, acabamos de terminar o concerto em Rio de Janeiro Este teatro maravilhoso, este público maravilhoso E nos queda todavía São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre Temos muitas ganas porque o público brasileiro é maravilhoso Así que estamos deseando tocar os concertos nestas três cidades que quedam Música Música